No episódio anterior, conhecemos Lagoa Dourada, a terra do rocambole, e aprendemos como é feito o doce de leite mais famoso em Tiradentes. Neste programa, iremos conhecer um restaurante que valoriza os ingredientes mineiros. Neste programa, iremos conhecer um restaurante que valoriza os ingredientes mineiros. Aqui nesse restaurante, nós vamos encontrar com a Tânia, que é cozinheira e pesquisa a cozinha regional de vários cantos do Brasil. Essa aqui é a Tânia, que é a chefe proprietária daqui, e vai nos contar um pouquinho de como você veio parar aqui, né Tânia? Porque você não é mineira, né? Não. Eu sou paulista, mas eu nasci no interior de São Paulo, em Franca, e fui para a capital com sete anos de idade. Mas todas as minhas férias foram no interior, minha avó mineiríssima, minha mãe também. Então eu cresci, para você ter ideia, eu fui conhecer frango de granja com 13 anos, quando minha avó morreu. Ah, é? Porque ela comprava, a gente morava na Lapa, e ela ia todos os sábados de manhã no mercado da Lapa, comprava o frango, matava, então para fazer o molho pardo, para fazer... Então eu cresci dentro disso. E franca tem muita influência da cozinha de Minas? Sim. Porque é pertinho de Minas, né? Sim. Então assim, franca, a gente tem o angu de milho verde, a quenga, né? O frango cozido dentro do milho. Então essa coisa mineira toda, eu cresci comendo isso, sem diferenciar se era cozinha de um lugar, de outro, o que acontecia? Galinhada, eu conheci piqui muito cedo. Por quê? Porque o Triângulo Mineiro, você tem toda a influência de Goiás. Por causa do Cerrado, né? Por causa do Cerrado. Eu falo que, na verdade, Minas representa a cozinha brasileira do Sudeste. Sim. Porque as divisas de Estado, então fala assim, ah, cozinha mineira, o pessoal pensa em tutu de feijão, feijão tropeiro, isso é aqui, do centro de Minas. Se você pega Norte de Minas, Norte de Minas, a gente tem um queca. Então, por quê? Você tem o Velho Chico passando lá. E tem muita influência também, eu acho que do Nordeste do Brasil, né? O queijo, talvez um queijo coalho. Sim, sim. A carne de sol, né? Essas coisas também, né? Talvez porque você está perto da Bahia, não sei. Exatamente. Do sertão, né? Exatamente. Então é essa coisa que eu falo, assim. A gente pega a influência do vizinho e aceita e fala assim, nossa, pode vir que eu vou aceitar o que você está me trazendo. Então você pega, em Pirapora você tem a muqueca com coentro, que é Bahia, mas sem Dendê, que é como a capixaba, Espírito Santo. Você vai para o Triângulo Mineiro, você tem a galinhada com piqui, que é Goiás. O sul de Minas, que é de onde eu vim, eu fiquei 13 anos no sul de Minas. Eu falo que eu nasci, a minha cozinha nasceu no sul de Minas. E que cozinha que é a do sul de Minas? A cozinha tropeira, a cozinha do Vale do Paraíba. Exatamente. Muita mandioca, né? Exatamente. Toda a influência dos tropeiros. Então essa é a grande magia de Minas Gerais. Essa coisa de busca de fornecedores, então eu faço um pé de porco recheado aqui no restaurante. Então um pé de porco recheado, onde você vai comprar um pé de porco? Um açougue. Então eu preciso de um pé de porco desossado. Eu posso desossar internamente, mas se eu tenho um fornecedor, eu acho que cada um fazendo bem o que faz na sua área. E aí procurei num açougue, em outro, em outro, e eu estava espantada. Eu falei, não é possível que ninguém tenha o pé de porco desossado aqui. Eu estou no coração da gastronomia. Aí um rapaz falou, eu estou disposto a fazer, mas eu não tenho certeza. A senhora pode vir aqui, a gente faz junto? Fiquei uma tarde com ele no açougue. Desossamos, então os primeiros rasgavam a pele, não sei o que. Hoje ele me entrega o pé de porco desossado. Olha só. A carne do joelho separada, a ponta do pezinho, me entrega a meia do pé de porco. Uma coisa que a gente percebe aqui, até mesmo aqui na sua casa, essa preocupação com o quintal, com as hortaliças, com o produto em si. Você sente que isso é forte aqui em Tiradentes? É forte, bem forte. Nós temos coisas que são típicas daqui. A hora pronobis aqui é super valorizada. Pois é, né? Eu no sul de Minas eu não consegui, eu tive que plantar a minha. E tem muito restaurante que tem hora pronobis. Muito restaurante com hora pronobis, porque você planta, aquilo espalha. A história é daqui, não é? Surgiu aqui, né? A história da hora pronobis é daqui. E você tem capiçoba, você tem taioba, você tem coisas que às vezes em outros lugares demoram para dar, você não consegue mudar. Você conhece o lambari da horta? Conheço. Então assim, lambari da horta. Que é mais peludo, né? É mato aqui. Aquilo é incrível, porque aquilo tem a textura. Você come, você empana aquilo no fubá, que aí é a coisa do lambari, e come aquilo com uma cachaçinha. Pois é, né? A minha cozinha é a cozinha dos quintais. É a cozinha, eu falo que é a cozinha do terreiro, o quintal mineiro. Se terroir, a definição de terroir, terroir é tudo que dá naquele pedaço de terra. Então o nosso terreiro é o nosso terroir. Por quê? Porque o chuchu que dá no meu muro não é igual o chuchu do muro do vizinho. Pois é. Você tem diferença na terra, você tem diferença, a insolação é diferente. Então assim, isso é mesmo o nosso terroir. Opa, já tem coisinha chegando aí? Ó, que maravilha! Obrigada, Fabiá. Que barato, obrigado. Esse aqui, esse é um pão que nós fazemos aqui na casa, de fermentação lenta. Você vai ver que é um pão com casca. O que você tem aqui então? São o que? São geleias? São manteigas temperadas com geleias. Essa é uma manteiga com geleia de abacaxi com pimenta. Sei. Essa é uma manteiga com geleia de gengibre com shoyu. Gengibre com shoyu. Geleia picante, então é uma geleia bem ardida. Sei. Geleia de uvaia, que é uma fruta da Mata Atlântica que eu estou resgatando. É uma fruta pequenininha, né? É, uma fruta amarelinha. E essa é a frambuesa com pimenta rosa. Frambuesa com pimenta rosa. Na minha cozinha, eu falo que eu aprendi a cozinhar por conta da geleia. Eu cozinho desde criança, mãe que trabalha fora, essa coisa. Mas eu comecei a fazer geleias. E aí não queria geleia, brasileiro não tem hábito de comer geleia. Você pega um europeu, um americano, ele põe um pote de geleia na mesa, uma família de quatro pessoas consome no café da manhã. Nós colocamos um pote de geleia na mesa e ela vai para a geladeira e volta, e vai para a geladeira e volta. E aquilo, passaram três meses, a geleia está lá. Ué, mais coisa aí. Nossa senhora. Ah, isso você vai gostar. Que maravilha. Obrigada. E aqui, o que nós temos aqui? Aqui eu tenho um bolinho de arroz. Opa. Você está vendo tudo servido em marmita. Olha aqui, que beleza. Esse aqui é uma homenagem a um amigo. Qual? O Rodrigo do Mocotó. Rodrigo Oliveira. O bolinho de tapioca com creme de chocolate. E aqui tem um monte de geleia. Essa é uma geleia de cachaça. O que acontece? Cachaça. Essa, não, desculpa. Essa é pimenta. Tá. Pimenta picante. Essa aqui. Esse é mel com pimenta. Aham. E essa aqui? Essa é uma geleia de cachaça envelhecida em barril de carvalho. Ah, é? E tudo isso você come com o bolinho. Com o bolinho. Então assim, prova essa geleia de cachaça com o bolinho de arroz. Se tento correr, o tempo para. Se paro pra ver, o mundo anda. Ele vem bater na minha cara. A vida é sempre essa ciranda. Se a noite me traz uma tristeza. O dia vem cheio de alegria. Nossa, que maravilha. Eu falo agora com certeza. Tânia, e esses ingredientes que estão aí, esses ingredientes que estão em cima da mesa, você usa ele pra compor esse cardápio? Eu tô vendo que tem, aqui é giló, né? Esse é um gilózinho. Giló diferente. Pouca gente conhece esse, né? É, mas esse eu conheci aqui, Tiradentes, talvez há uns cinco anos. Ah, é? Então eu conheci com a Bete, isso, assim, uma queridíssima também, que me apresentou e ela trazia do Triângulo Mineiro. Posso provar um aqui? Claro, claro. Aqui eu tirei ele da conserva e coloquei no azeite. É, o giló parece que é um pouco mais sutil, né? Só que mais macio que o outro. Bem macio. Você vê que ele tem uma película só, não é uma casca mais grossa, né? Aqui o que que é? Isso é uma pipoca de tapioca. Pipoca de sal. Agora, você põe sal também? Faz igual? Esse põe sal, mas essa tá sem sal nenhuma. É, é uma pipoca, uma mini pipoquinha, né? E aí você vai falar assim, nossa, mas você tá falando de ingredientes, de cozinha brasileira, e aí eu vejo um saco de chá importado. Sei. Por quê? Sente o perfume disso. Nossa, que delícia, hein? Isso é um chá defumado. E aí você pega esse chá defumado. Usa como um tempero, isso já faz algum tempo, que eu tenho usado chás como temperos. Então, chá como uma especiaria. E aí eu tenho uma pipoca de tapioca defumada. Olha só, hein? E esse feijão aí que eu tô vendo que ele tá manchadinho aí? Esse faz parte do hall de presentes de amigos especiais. Ah, é? Esse é um casal de amigos, o Alex e a Laura, de Santo Antônio do Pinhal. Sei. E eles são agrônomos também. E eles me deram esse feijão, eu tô guardando ele com bastante carinho, e já distribuí pra alguns amigos também, pra plantar. Esse é o feijão do divino. Isso que você tá chamando de uma manchinha, você tá vendo que é o divino? Olha, agora eu tô vendo aqui. É o divino. Aqui, né? A asa aqui, né? É, exatamente. Ele é assim? É. Ele é assim. Olha, e esse outro feijão que tá aí? Esse feijão eu trouxe de Bogotá. Ele é imenso. Pra que que você usa esse feijão? Eu faço o tropeiro aqui do restaurante com esse feijão. Por quê? Quando ele cozinha, ele dobra de tamanho. Dobra de tamanho? Dobra de tamanho. Nossa. Então, ele dobra de tamanho e ele fica com uma textura, ele não quebra. Sei. Então, você tem os grãos inteiros. Que é o que a gente busca quando tá fazendo tropeiro, né? Exatamente. Então, tem os grãos inteiros, um grão super saboroso. Se você corta assim, você tem uma manteiga dentro dele. E lá na ponta, pressupõe que seja arroz vermelho. Arroz vermelho. Agora, muito pouca gente sabe que esse arroz vermelho é daqui, né? Ele é um arroz nativo. É. Esse é o nosso arroz. O arroz branco, ele foi trazido. Pois é. E o que acontecia? E foi tratado, né? O arroz branco foi industrializado de maneira que ele perdesse o amido, né? Exatamente. Nós temos dois arroz vermelhos no Brasil. Sei. Tem o arroz vermelho do Vale do Piacó. Sei. Que é um arroz que ele é um cateto. O Ceará, não é? Não, ele é... Rio Grande do Norte. Piauí. Sei. Então, você tem esse arroz que é o cateto, o lado de cima. Sei. E o nosso, aqui do Vale do Paraíba, é esse arroz agulhinha. Olha só. Então, o que acontecia? Os portugueses... Ele é mais compridinho, né? Ele é mais comprido e ele tem menos amido. O do Vale do Piacó, quando você cozinha, ele lembra muito arroz de risoto. Sei. Ou aquele mini arroz. Sabe aquele mini arroz que está plantando agora? Sei. E esse aí não. Esse aí lembra mais o nosso agulhinha. Esses ingredientes, né? São de outros lugares, né? E eu sei que aqui no seu quintal, no seu terreiro, aqui tem muitos ingredientes que você utiliza na sua própria cozinha. Claro, claro. Vamos conhecer alguns deles? Tocou foi no meu coração, que paz. O filtro da tarde aqueceu, esquentou foi o meu coração.